Gente, tudo bem? Como vai? Eu sou o Daniel Vigno, e no vídeo de hoje, uma coisa que vocês me pediram muito. Eu vim aqui contar um pouquinho da história do Daniel Vigno. Bom, primeiro, se você não é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. As minhas redes sociais estão todas aqui, sempre atualizo vocês muito lá no Instagram, também tem TikTok, mas aqui no canal é um vídeo por semana, às vezes eu demoro uns 15 dias, porque de fato é muita coisa pra eu cuidar sozinho. Tô tentando delegar isso, mas é isso, não deixe de deixar o seu like, deixar o seu comentário e assistir, porque tem vídeos de decoração, moda, tem os vlogs que eu adoro, enfim, muita coisa pra você acompanhar aqui no Cafufo. Bom, pra começar, muita gente me pergunta se eu sou arquiteto, e a primeira coisa é não, eu não sou arquiteto. Hoje eu sou um decorador, mas a minha história começa lá atrás. Minha primeira profissão foi nadador, eu era nadador de maratonas abertas, pra começar lá em 2002. De 2002 a 2007 eu fui nadador profissional. E aí eu fiquei no ranking dos 100 melhores nadadores de maratonas abertas, pra quem não sabe é nadar no mar, principalmente, em lagoas, enfim. E aí, em 2007 eu encerrei minha carreira, tinha patrocínio, apoios, enfim, então foi o meu primeiro trabalho. O meu segundo trabalho paralelo à natação foi em 2006, que eu saí de casa, porque eu contei que eu era gay pros meus pais e teve um conflito muito grande, principalmente com meu pai, meu pai não aceitou de boa, né? Aquela famosa frase, é, você é meu filho, mas, enfim, muitas coisas não vão poder fazer. Então, a limitação, houve uma homofobia bem grande e uma falta de... Ah, uma falta dos medos, né? Fazem com que a desinformação faça com que isso aconteça muito. E eu tive que trabalhar e eu saí de casa, então fui morar sozinho, com 16 anos. Eu trabalhei na NET, NET teve a cabos durante um ano e foi ótimo. Depois disso, meu pai foi lá e pediu pra eu voltar pra casa. E aí eu parei de trabalhar na NET e continuei nadando e estudando. Em 2010, eu comecei a fazer vários bicos. Eu fiz uns trabalhos pra CUT, pra quem não sabe, a CUT cuida dos sindicatos, dos trabalhadores. E aí eu trabalhei pra eles num verão, foi uma temporada que eu trabalhei. E aí eu juntei um dinheiro depois, em seguida, na escola de surf, que foi aí que eu fui morar em Buenos Aires, em Córdoba, desculpa, na Argentina. E aí lá eu estudei gastronomia, conclui algumas etapas, porque ela é diferente, né? Os cursos, eles são por módulos. Então você fica especializado em módulos, em etapas. Então, por exemplo, aqui você precisa estudar os quatro anos pra se formar. Lá não. Lá você tem módulos e aí você tem o diploma de cada módulo. Aí principalmente o módulo de comida mediterrânea foi o que eu me especializei. Então, eu sou um curso de chefe de cozinha, minha primeira formação foi essa. Nessa época, saindo do ensino médio pra entender a parte do que você vai estudar, o que você quer fazer. Eu, lá no fundo, no fundo, queria arquitetura, mas eu não tinha essa visão, não tinha essa perspectiva, né? Primeiro que todas as pessoas que estavam comigo, eu morei a minha vida toda no sul do país, em Florianópolis. A maioria das pessoas que estavam ao meu redor eram pessoas brancas. Todas as pessoas que estavam ao meu redor tinham muito dinheiro, possibilidade de pagar além do terceirão. Tinha o extensivo, então assim, estudavam o dia inteiro. Outras nem se preocupavam muito em passar na federal, na estadual, e aí sim elas iam estudar na particular. Então, várias questões, assim, e por que eu fui pra Argentina? Porque o custo de vida lá pra gente era muito mais barato. E eu conseguia juntar um dinheiro que conseguiria viver durante um ano, por exemplo. Então, naquela época a crise tava tipo a de hoje. Tava bem difícil. E aí eu fiz gastronomia, depois voltei pro Brasil. E comecei a estudar naturologia. E aí eu fiz, então, o curso de naturologia. E foi muito legal, foi muito especial pra mim. Porque ali eu aprendi, pra quem não sabe o que é naturologia. Na naturologia você trabalha com terapias alternativas, terapias complementares. Então, vem muito da filosofia oriental ou ocidental. Pera, calma. Agora eu confundi. Oriental ou ocidental, calma. Oriental, desculpa. Desculpa, desculpa. E aí, sempre confundo. E aí, nesse momento, foi um momento muito especial, muito incrível. Onde eu conheci pessoas muito, muito, muito interessantes. Pra manter a faculdade, eu trabalhei faxina durante um ano. Fiquei trabalhando de faxina. Então, pra sobreviver, meu pai pagava uma parte da faculdade. E eu pagava outra. Às vezes eu conseguia uma bolsa durante um semestre e tal. Em 2014. Bom, daí o que aconteceu aí nesse meio? Comecei a trabalhar. E eu trabalhava sempre sobre casa e bem-estar. E aí eu peguei a cromoterapia e comecei a trabalhar com os ambientes e as cores. A parte piramidal da casa. Então, tem sempre um eixo pirâmide no incômodo, onde você distribui melhor os móveis. Trabalhava muito com reflexologia, com a hidroterapia, com a acupuntura. Então, tinham várias terapias que eu me especializei. E aí eu atendia no consultório e ganhava bem. E paralelo a isso, pra aumentar a renda. Lembra que eu falei que eu era nadador profissional? Então, eu tinha a carteira e a licença pra dar aula de natação. Então, durante um período, o que me segurava mesmo financeiramente era a aula de natação. Olha só que interessante. Mas eu trabalhava 15 horas por dia, 12 a 15 horas por dia. Em 2014, eu decido fazer um mochilão. No finalzinho da faculdade, da naturologia, eu decido fazer um mochilão pro Peru. E eu decido que eu vou fazer educação física. Porque, bom, tô com toda a história do esporte na minha vida. Eu falei, cara, eu vou fazer educação física. Porque, assim, eu acho que é dentro da minha cultura, da minha relação com a minha visão de mundo. É um curso que eu vou me identificar bastante, assim. E aí, depois disso, eu comecei a educação física. Eu fiz licenciatura pra começar. Então, eu sou professor de formação, gente. Sou professor acadêmico. Professor de escola, no fim, também. De academia, de escola, enfim. Então, eu fiz licenciatura. Depois, comecei bacharel. E aí, eu atuei na academia. Atuei em vários setores. Como escola. Não me identifiquei. E aí, quando eu fui pro posto de saúde, pro SUS. Foi onde eu me identifiquei mais. E lá, eu fiquei durante um ano e meio no SUS. Para o Léo SUS, eu também fui pra um instituto de longa permanência. Que é o antigo, como se falava, asilo, né? E no asilo, foi, assim, a experiência mais, 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 mais incrível da minha vida. Porque lá, de novo. Lembra que na atorologia, eu trabalhei bem-estar, né? Então, eu trazia muita coisa da cromoterapia pra parte de ir no instituto de longa permanência. E também no SUS. Então, lá, eu trabalhava com dança circular, a fitoterapia e a horta. Então, a gente trabalhava com horta. E trabalhava com os quartos. No instituto de longa permanência, por exemplo, eu trabalhava muito com idosos com Alzheimer e Parkinson. Era um instituto filantrópico. Então, ele não era particular. Então, ele era um lugar, assim, quase de abandono de idoso real, assim. Era muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. A maioria dos idosos não recebiam visitas durante meses e, às vezes, anos. E, às vezes, as pessoas só não apareciam mesmo. E aí, os quartos eram frios, escuros, enfim. E aí, eu comecei com dois tratamentos nesse momento. Aí, a transição da minha carreira. Eu comecei a fazer a fitoterapia. E a... Na fitoterapia... Desculpa. Na vegetarapia, que era assim que eu nomei na época. Na vegetarapia era... Cada quarto tinha uma planta e um copo de água. Um com um copinho, que daí, obviamente, eles tomavam água. E eles identificavam isso intuitivamente. Da sobrevivência, de sentir que tem que tomar água. E o outro, eles regavam... Tinha uma jarrinha e eles regavam a planta. E aí, entendeu? Que as pessoas que tinham Alzheimer, elas lembravam desses princípios naturais, orgânicos da vida. Então, se movimentar e o CPCD, tava ali ainda conectado. Então, ela regava, na maioria das vezes, a olhar pro quarto e não lembrar onde é que tá. Olhar pras pessoas e não lembrar quem elas são. Mas a planta que tava do lado delas, elas conseguiram super se conectar. E aí, foi incrível, assim, esse estudo. Foi muito legal. E aí, depois, a gente começou a pintar esses quartos. Então, ao longo do dia, tinha toda uma sequência. Era a coisa da planta, depois ia tomar café, depois dança circular, depois horta. E aí, ao longo disso, a gente ia movimentando cores. Então, eu tinha um negócio, uma lona, eu criei uma lona com cores que eu tinha acesso. Eu pintava bolas e a gente ia fazendo toda uma dinâmica de dança circular com a escolha da cor. E aí, conforme a escolha da cor ia acontecendo, a gente finalizava um pedaço do quarto com essa cor. Entendeu? E aí, era muito legal. Porque, bom, a tinta era base d'água, eles não eram afetados pelo cheiro. Eles iam dormir entre sete e oito horas da noite. Tinha um período ali. E aí, eu já não tava mais, né? Eu ficava só no período da tarde. Eu ficava um período só lá nesse instituto. E foi muito legal, gente. O SUS era duas vezes na semana, então não era todo dia. Mas também era muito legal lá. Na verdade, era mais atividade física, conversas sobre como que é a rotina da pessoa, como que ela tava. Então, foi um momento muito massa. Então, de 2014 até 2017, foi esse período da faculdade. E eu fiz alguns estudos, algumas pesquisas. E no final da faculdade, eu fui convidado, consegui passar na pós e também na residência. Bom, como eu não tinha perspectiva nenhuma de ganhar dinheiro, de trabalhar, o que aconteceu nesse período, foi bem nesse período, que eu passei na residência e comecei a gerontologia hospitalar. Uma pós, uma especialidade. Eu falei, bom, minha vida, minha perspectiva é seguir a vida acadêmica. Deu certo na educação física. Não era rio de dinheiro. Gente, a gente tá falando de um salário de quatro a cinco mil reais. Hoje, o piso tá alto, né? Dentro do salário mínimo. Mas é isso, assim, que eu ganhava num total ali de trabalhar. E aí é isso. Não é o piso de carga horária semanal que vocês estão acostumados a trabalhar. Tipo assim, quer dizer, não tô falando de você que tá assistindo. Mas assim, bem tudo mais cala de salário mínimo, eu quero dizer. E mesmo assim, quem trabalha com salário mínimo, muitas vezes trabalha de vinte horas. Infelizmente, a gente ainda tem essa realidade. De não ter o respeito com a carga horária. Mas eu trabalhava doze a quinze horas por dia, de segunda a sábado. Às vezes de domingo a domingo, dependendo da demanda. E aí, então em 2016 pra 2017, tava no último semestre da educação física. Esses meus dois amigos, eles decidiram... A gente voltou a conversar e a resgatar toda uma história e tal. E aí eu tava mudando. A casa dos meus pais era muito grande, eu tava mudando pro Cafofo. E aí lá no Cafofo, eu tive uma ideia de a gente criar uma série. E dessa série, começou a criar várias outras ementas. E aí começou a criar vários projetos. Eu comecei a dirigir alguns projetos, comecei a criar projetos e ir atrás de marca. Então tudo foi muito autodidato. Essa versão. A história da decoração, que eu vou contar em um outro vídeo. E se vocês querem um vídeo sobre a linha da decoração na minha vida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer esse vídeo pra vocês. E aí nessa história dessas duas pessoas, que são muito marcantes na história também da minha questão profissional. Eu fiquei trabalhando com eles durante muito tempo. Depois virei sócio, depois enfim. Não deu certo. Cada um foi, foi pro seu caminho. E aí... E eu já, o Cafofo já tava acontecendo lá no final de 2017. Eu tava num hotel e tava tomando umas caipirinhas. E eu falei assim, gente, eu gosto do nome Cafofo, porque eu chamo a minha casa de Cafofo. E assim, cara, é um nome muito significativo pra mim. Dentro da minha trajetória, da história da minha família. Que vem de comunidades, onde eram casas, eram possibilidades que eles tinham, enfim. E aí, ninguém aceitou. Todo mundo falou, nossa, esse nome é horrível. Não faz. E aí eu falei, ai, fiz. E deu certo. Comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, comecei a trabalhar. Larguei a residência. Terminei a educação física, mas larguei a residência. E aí fui pra vida digital. Cafofo começou a crescer, crescer mesmo em 2018. E aí em 2018, pra 2019, cresceu mais ainda. E aí foi. E aí as publicidades. E eu comecei a mostrar muito do jeito que eu gostava. Eu tinha muito conteúdo de plantas, que eu falava sobre plantas. Coisas muito de herança cultural, né? Ancestralidade. E aí, bom, daí depois veio a pandemia. E aí depois houve toda uma renovação. Uma reestruturação na minha vida pessoal. E profissional também. Eu tive que reestruturar muita coisa. Pra mim foi um momento muito marcante. Muito chocante. De muitas revelações. Mas de muitas conclusões também na minha vida. E aí em 2021, uma nova chave se vira. E tudo fica muito mais claro pra mim. Ali pra 2022. E aí eu tenho uma... Uma... Uma proximidade muito grande com a minha família. E a gente vai morar em Florianópolis. Eu e o Dereck. Então em 2022 e 2023 a gente ficou, né? O primeiro ano a gente ficou em São Paulo. Floripa. E aí é isso, gente. O Cafofo, ele começou a... A ter uma força e uma comunidade muito grande. Desde 2017 e agora em 2021, meio que eu consagro. Consigo fazer com que as coisas se materializem com muito mais liberdade. Com muito mais consagração. Com muito mais aproveitamento das minhas ideias. Dos meus gostos. Daquilo que eu gosto de fazer. Que é decorar. Que é ir na casa das pessoas que eu amo. O Reforma e Dani. Que é essa série que... Levantou muito Cafofo. A gente teve muitas conquistas esse ano. Por exemplo. A gente saiu na Casa Jardim. Casa Vogue. A gente saiu na L. Uma matéria. Uma bio minha. A gente tem capa. Capa da aniversário da Casa Jardim. Duas matérias dentro dessa revista impressa. Matéria na Glamurama. Troquei de agência. Não tô mais na outra. Agora tô na Casa Fala. Da Patrícia Cazé. Irmã da Regina Cazé. Que também é uma referência muito legal. Então eu tô muito feliz. É um momento muito interessante. Eu trago muita arte. Tô aprendendo também muito sobre o caminho. Conheço e encontro pessoas incríveis. Troco muita referência com muitos artistas. Designers. Arquitetos. Profissionais. E o meu trabalho hoje. Ele não é um trabalho competitivo. Com arquitetura. Hoje eu sou um facilitador. Principalmente para aquelas pessoas. Que estão começando o universo da arquitetura. E que querem ter essa curadoria. E eu tenho uma curadoria, gente. A gente tá falando de mais de 1.500 produtores. Que já passaram nos projetos do Cafofo, gente. É muita gente. É uma responsabilidade do mercado brasileiro. Hoje muito grande. Que tá na minha mão. E aí é isso. Tem as marcas que financiam. E tem os pequenos produtores. Então todo esse movimento, gente. É muito doido. É muito forte. É muito intenso. E morar em São Paulo foi um retorno muito importante também. Por conta da possibilidade que São Paulo promove. E eu adoro São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo. Confesso pra vocês. Eu achei que eu nunca ia sair da natureza. Do mar e tal. Quando chegou aqui. Exu veio comigo e falou. Filho, agora é a hora. Sabe quando você tá indo pelo caminho errado? Que não é. E aí te tiram e fazem a boom. Agora você tá no caminho certo. Bora. É isso. É um pouco da minha história. Tá resumida? Tá. Tem pedaços que eu não contei? Tem. Mas é isso. Eu acho que é o que eu quero compartilhar com vocês agora de momento. E é isso. Tá bom? Um breve resumo. Um beijo pra vocês. Um cheiro. Até o próximo vídeo.